e aí e aí e aí e aí e aí e aí e joga a máquina que você tá perto da nota do Matheus como se fosse primeira pessoa sabe para a como se fosse Matheus no meu ombro igual o da Cunha que anda com o bagulho igual o da Cunha da Cunha não é andar com a câmera no ombro é porque o fuzil o fuzil pega tio é que ela assiste ela tem que saber salve galera seja muito bem-vindo ao meu canal Walter aqui na área estamos aqui na produção né tô terminando de editar um vídeo aqui para vocês eu vou postar esse vídeo e esse aqui já vai estar no ar já vou deixar o link aqui na descrição né mostrando meu shape atual e agora são 10 e 24 e eu dei um toque no um barbeiro tá ligado o brother meu para ele dar um talento no meu cabelo e é isso vamos cortar o cabelo praticamente na madruga né porque até o renderizar terminar de renderizar e postar vai demorar um tempinho né aí vou passar na casa dele vou buscar ele a gente vai lá meu na real eu já tinha editado o vídeo mais cedo só que meu deu B.O. velho na hora de eu enderizei ele na hora que eu fui soltar ele tava travando para caraca velho não sei o que deu começou a travar para caralho e porra eu tenho esse compromisso aí comigo mesmo e com vocês né de estar postando vídeo todo dia falei não eu não quero saber vou editar outro vídeo né porque eu deixo várias pastas no meu computador eu vou editando e vou soltando certo só que esse eu tipo deixei renderizando né aí renderizou e eu não cheguei a assistir ele eu tava contando com ele e eu fui dar aula hoje já trampei já cheguei tarde aí na hora que eu soltei o vídeo quem disse que ele tava rodando mas tá tranquilão já terminei aqui até vou tá subindo esse vídeo aqui postando lá para vocês certo dá aquela força se inscreve no canal curte o vídeo que vai fortalecer muito fechou galera é isso agora vamos lá dar um talentão no cabelo certo é nós vamos ver no que vai dar não sei velho vou confiar no barbeiro lá falar Matheus faz o que tu quiser aí velho tá nas suas mãos velho eu tô cansado galera chegamos e se liga só nessa barbearia eu vou te ver Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí eu optei por trabalhar aqui Mais próximo de casa e tal E mano, eu tô aqui desde 2000 Mano, desde 2014 Pô, você tá quantos anos já, mano? Trampando com um barbeiro Com um barbeiro? 7 anos, mano Caraca, velho De carreira Você é louco, velho E mano, é um fardo que Eu curto muito Carregar, tá ligado? Porque, como eu falo Tipo, eu já trabalho há 7 anos e Cada dia que passa Sempre entro numa pessoa nova Diferente por essa porta, tá ligado? Uma experiência nova, entendeu? Tipo, eu faço sempre Um porte diferente Sempre troco ideia com pessoas diferentes Aprendo coisas diferentes, tá ligado? Não, tranquilo Querendo ou não Acabar sendo uma troca, né mano? É igual meu trampo, mano Tipo, eu lido com a galera mó legal Tipo, é legal essa conversa, sabe? Tipo, é um agregando pro outro, né mano? Exatamente Galera, se liga só Finalizamos Bichão desamaçou a lataria Bichão É nóis Tamo junto Valeu mesmo Satisfação em atendê-lo Galera, se precisar Tamo aí, tá ligado? Se inscreva no canal do parceiro aí Ativa as notificações Sininho É nóis, tamo junto Tamo junto, galera Fortalece aí no like Você que quer ficar, ó Na régua Peso na régua Incostei no salão Nossa, filho É nóis Falou Tchau Tchau Tchau